Seca agora de caminhão, mano. Muitos polícia, velho. Aonde? Saindo aqui. Caralho, viatura nova dos corn aí, viatura nova. Tá te foder, vai, Croix. Tu quer mais fora da cidade, pô. Vai, vai andar de blindado lá na alfa lá. Vai andar de blindado lá na alfa lá, seus pião do caralho. Vão de bucho do caralho. O exército tem mais moral que vocês, o exército do caralho. Vai tomar no cu, porra. Bora, guerreiro, bora, guerreiro. Bora andar de blindado, caralho. Paz Laranja, é nóis. Bora viatura velha de vocês aí, caralho. Que vergonha do caralho, velho. Que viatura, que viatura. Que viatura velha do caralho, que viatura velha do caralho. Que viatura velha do caralho que tomou suas roupas laranjas, moleque. Que viatura velha do caralho que tomou suas roupas laranjas. Filotão alfa, filotão alfa, caralho. Vamos guerreiro, vamos guerreiro. Nossa, a Ruanzinho já começou a chorar. Vou sair de perto do caso de você, Ruanzinho. Sério mesmo. Ô, Sapeca. Eu caí aqui, porra, eu, porra. Os caras ganhando blindado, olha a viatura que a Gote ganhou aqui, ó. Indo pro peixão cubo aqui.